Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje, no nosso último dia de aula, eu trouxe, eu e a Tia Rose, trouxemos uma oficina de Natal para vocês fazerem aí no carro. Combinado, galerinha? Olha só! Eu trouxe o Papai Noel feito de bolinho de papel higiênico, que tenho certeza que todo mundo tem aí em casa. E olha só, tipo, vocês vão me ensinar a fazer o boneco de neve, que também é feito de bolinho. Então, vamos lá! Para fazer o Papai Noel, vocês vão precisar de bolinho de papel higiênico, algodão, cola e, olha só, alguns pedaços de papel vermelho. Olha só, a gente recortou um retângulo, que, ó, veste o meu papel higiênico, o meu bolinho e um triângulo para ser, ó, a touquinha do Papai Noel. E também vou usar, ó, uma caneta preta, sei que vocês têm aí em casa. Combinado? Então, vamos lá! Primeiro, nós vamos fazer a roupinha do Papai Noel. Olha, ó, vocês vão passar bastante cola. Então, olha só, depois de passar cola, nós vamos colar, ó, a roupinha do Papai Noel. Vermelha. Segurar um pouquinho, tá? Para ela não estar bem. Olha só. Fica assim, ó. Para fazer o gorrinho, vocês vão, perfeito, ó, o triângulo. Nós vamos colar primeiro, ó, aqui na pontinha de cima do rolinho do Papai Noel. Vamos passar cola aqui, de cima. E vamos colar. E olha só como ficou. O triângulo, a nossa touquinha, ó. E na pontinha da touquinha, ó, tem um pompomzinho, né? Esse pompomzinho a Tia Lini fez, ó, de algodão. Bom, eu peguei um pedacinho de algodão, fiz uma bolinha e vou colar lá na pontinha. Mas cola e, ó, colar lá na pontinha. Agora, nós vamos fazer a barquinha do Papai Noel, tá, ó? Nós vamos passar cola aqui, ó, na mesma altura. Termina a touquinha, ó. Olha só, bastante colinha. E vamos colocar algodão, ó. E vamos colocar algodão, ó. E vamos colocar algodão, ó. Olha só como ficou. E agora nós vamos para os detalhes. Eu vou fazer com a minha canetinha os olhinhos. E a Tia Lini fez um galizinho de papel vermelho. Uma bolinha bem pequenininha, olha só. Mas vocês podem também fazer com a canetinha vermelhinha, combinado? E aqui na roupa do meu Papai Noel, vamos fazer dois botões, duas bolinhas. E pronto, olha só como ficou o Papai Noel. Bonitinho, né? Fácil aí em casa e pode contar foto, combinado, Tia Lini? Gostou uma tiguti ali no Papai Noel? Você pode colocar um pedacinho de barbante, olha, pequenininho colado por trás, que dá para colocar na árvore e pegar a sobra aí em casa. Olha que legal. Agora nós vamos fazer o neco de neco. Eu cortei o retângulo de papel sulfite branca. Um pedacinho de papel também criando laranja. Um pedacinho de papel vermelho para fazer essa parte de cima, olha. E mais um pedaço. E cortei as pontinhas, que é essa parte de baixo. E mais duas bolinhas de algodão. Então, vamos lá. Pegar o bolinho. Nós vamos passar cola. Colar o bolinho. Passar bastante cola. Para passar bem. A gente vai colocar a nossa de papel. E vamos rolando. Virou todo o bolinho. Centraliza bem certinho. E olha pessoal, só um pedacinho. Nós vamos colar este papel aqui. Para fechar. Passar cola. E olha. E gira um pouquinho, que é para fixar a cola. Certinho? Bem pessoal. Nós vamos fazer essa parte de cima. Que é colar no bolinho. Passa cola numa ponta. E a outra ponta. Vamos colar também. Aqui e aqui. Segura um pouquinho. E a cola para sair. Certo? Desse lado vai a bolinha do algodão. Cola a bolinha. Passa bastante cola no algodão. E cola lá. Segura um pouquinho. A outra bolinha. Passa cola. Segura lá também. Mais um pouquinho. Já ficou. Agora nós vamos fazer este daqui. Vamos passar por trás. E vamos fechar aqui. ó. Aí vou virar para mim. E o Nicolá. Tá bom? Caixa cola. É. Caixa cola dele. Vou passar a cola atrás. Para fixar um pouquinho. aqui ó. Agora na frente também. Segura um pouquinho. que senão a cola não vai grudar. Certo? Ó. Muito bem. Ó. Aqui em cima vai o que? O. Aqui em cima. Que é o triângulo. A gente rola. Certo? Um pouquinho. Agora nós vamos fazer o que? Para o acabamento. O que que tá faltando? A boquinha. Que são bolinhas. Com canetinhas também. Que você pode fazer. Algumas. E o que mais? O. Bolinha. Ó. E aqui embaixo. Olha. Duas bolinhas. Um. 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 E já está pronto. O meu boneco. Muito legal. Muito legal. E acho que daqui não precisa. Marmantinha né tia Lina. Esse vai lá. Colocar a telhada. Na árvore. Na árvore. Agora. Se você não tiver papel. Você pode usar. Tinta guache. Verdade. Né. Pinta com uma. Tinta guache. Espera secar. Porque senão. A cola no pé. E depois. É só fazer. Vou deixar Lina também. Embaixo. Para fazer. Tinta guache. Ou Papai Noel. E o boneco de neve. Aí você só precisa. Depois. Os detalhes. Né. Para terminar. E se você não tiver. O boneco de neve. Algodão. Você pode colocar também. Uma longinha. De papel. Aí no caso. Colorida. Também. Para que dê certo. Certinho pessoal. Certinho. Espero que tenha gostado. Ó. Um beijo. 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 Um beijo.